Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. É, eu coloquei esse título no vídeo e vim falar a respeito dele. De repente eu vou falar, desfalar, mas preste atenção. Eu vim na verdade falar um pouquinho sobre a Dona Ruba, é um assunto que já está aí todo mundo, né? Debatendo, eu vim ser mais uma. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar das pessoas, eu respeito muito o direito de ser de cada um, né? Então, mas acontece que eu vim aqui comentar a respeito. Então é o seguinte, como diz o título aí, né? De boba, eu só tenho a cara e o jeito de andar. Então pessoal, é isso aí. E aí, vocês que estão aqui acompanhando a Dona Ruba, já perceberam que a Dona Ruba não é boba. Quem viu a Dona Ruba andar de bicicleta? Ninguém nem imaginava que a Dona Ruba sabia andar de bicicleta, né? Ela faz seus charminhos e tal, daí a pouco ela sai andando de bicicleta. E depois, quem viu a Dona Ruba dirigir, porque na verdade, quando a Dona Ruba foi dirigir, a Dona Ruba, gente, ela não estava aprendendo não, a Dona Ruba já sabia. Porque quem dirige igual a Dona Ruba dirige, dirigiu, gente, a pessoa sabe. Porque a Dona Ruba, ela deu até uma aula teórica, né? De como dirigir, ela pode ser até instrutora de trânsito, se quiser, né? E quem viu a Dona Ruba fazer ginástica, né, gente? Dona Ruba, que estava acostumada só a mexer com as comidas dela lá, mas de repente a Dona Ruba deu um chute lá no passado e passou agora para a academia e tá, que faz a ginástica. Embora eu dê bastante gargalhada do jeito que ela se posta, porque na verdade ela fica mais preocupada com a câmera do que com a ginástica. Até atrapalha as pessoas que estão fazendo, mas é divertido. Me divirto com isso, né? Ah, eu queria falar do meu visual, né? Eu quis me dar, assim, uma repaginada, né? Me reinventar. Então eu coloquei isso aqui, achei lá em cima da mesa da minha filha, então eu coloquei aqui e acabou ficando. E eu falei da ginástica, né? Inclusive tem um detalhe da ginástica que eu achei muito interessante, um dia que ela foi fazer ginástica. Gente, ela falava tanto, ela fala, 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 que quem tá lá por perto pensa que ela tá dando mole pras pessoas. Inclusive teve um dia que ela tava fazendo a ginástica dela lá, e daí a pouco, de tanto que ela tava falando, aí teve um cara lá na rua do outro lado que ficou oferecendo as coisas pra ela. E segundo ela, tava oferecendo água. Aí ela veio cá nas câmeras e falou, olha, o cara lá tá me oferecendo água. Eu, hein? Se Tonho ver o negócio, vai ficar bom, não. Até o senhor que tava lá com ela deu gargalhada. Mas então, é isso aí. Agora, eu quero falar pra vocês também a respeito de quem mesmo. Ah, gente, eu vi agora. Quem viu o vídeo da Dona Rubia cantar, gente, a Dona Rubia cantando. Isso mesmo, se você não viu. Eu não sei onde que tá esse vídeo não, mas é lá no passado. Tem lá um falando. Ela ia cantar. Vou cantar pra vocês, meus amor. E foi cantar. Gente, olha que coisa mais linda a Dona Rubia cantando, né, gente? Gente, deu um show lá pra todo mundo, né? Eu vou até cantar um pedacinho da música dela, que às vezes vocês não conhecem a música. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Mas é o seguinte. A música que ela cantou foi essa aqui. Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei E aí? Então, eu tenho certeza que vocês conhecem essa música. A Dona Rubia cantou essa música, gente. Deu o maior show. Mas, na verdade Eu vim comentar a respeito de outras coisas aqui Eu vou continuar fazendo aqui O meu vídeo Falando sobre o que os inscritos Os inscritos pensam Então, segundo os inscritos A Dona Rubia sabe enganar Eu não tenho nada a falar a respeito Mas, segundo os inscritos Ela engana muito bem Ela, como ela disse Eu não minto Eu não sou mentirosa Segundo os inscritos Ela sabe omitir E também Pelo que vocês Puderam ver ali na live Que ela fez Dona Rubia A Dona Rubia é uma pessoa que sabe amar Ela tem muito amor Para dar para todo mundo Dona Rubia sabe dar carinho Mas, infelizmente Dona Rubia A senhora deixou a Fátima Castro É Fátima Castro? Isso mesmo A Fátima Castro Sem carinho, né? A senhora viu a Dona Fátima Castro Tão carente, Dona Rubia, né? Dona Fátima Castro Tava precisando de carinho E a senhora não deu para ela Que pena, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte Gente, que absurdo A Dona Rubia dizer que Dona Fátima Castro É carente Que a Dona Fátima Castro Tá precisando do carinho dela Dona Rubia Ninguém precisa do seu carinho, não Aqui no Youtube, Dona Rubia É uma troca A senhora esqueceu de onde a senhora saiu Lá de trás Então, quantas pessoas te ajudaram? Então, por que a senhora não faz essa troca? Por que a senhora não dá uma passadinha no canal das pessoas E chega lá e dá um ok Fala um oi Quantas pessoas falam, comentam A respeito da senhora E a senhora não tá nem aí, Dona Rubia Ninguém de vocês, a sua família É muito ingrata Não passa lá para dar nem um oi Gente, eu quero dizer o seguinte para a senhora Dona Fátima Castro Ela não precisa do seu carinho A Dona Fátima Castro Não é uma pessoa carente Dona Fátima Castro Já cortou o cordão umbilical E ela tem pessoas que amam ela de verdade Tá entendendo, Dona Rubia? Então, a senhora presta atenção Porque existem pessoas que amam a gente Que dão carinho pra gente Mas olha assim, eu tenho certeza Que a senhora deve estar comendo O pão de dores Porque o que o pessoal Falou Detonou aí nessa live que a senhora fez Eu achei assim, Dona Rubia Eu fiquei muito triste Porque é o seguinte As pessoas querendo saber das coisas Perguntando a senhora Não respondendo A senhora respondeu Já tinha programado Para responder quem? Aquelas pessoas que tinham perguntado Coisas agradáveis Mas aquelas outras A senhora deixou a desejar A senhora não respondeu Né? Outra coisa que eu achei um absurdo Dona Rubia A senhora Bloquear As pessoas Gente, se estamos aqui no YouTube É pra quê, Dona Rubia? Tem que dar cara tapa Tem que comer As ervas amargas também Não é só aquilo que é bom, não Tem que... Gente É isso aí E eu quero dizer o seguinte Dona Rubia Eu quero dizer também o seguinte Deixa eu falar aqui Ah, outra coisa Um recadinho Dona Rubia As pessoas quando saem Da pobreza Saem da pobreza A pobreza tem que sair delas E eu quero comentar Sobre alguma coisa que a senhora faz Tão desagradável Porque a senhora tem Dona Rubia Eu tenho muitas formas Da senhora expressar É... Porque a senhora expressa tão mal Falando assim Algo tão negativo Tão desagradável Então, Dona Rubia Vamos mudar o jeito De transmitir Ali As falas De forma diferente Ah, gente Eu vou fazer Essa carne aqui A carne moída Que eu comprei lá Eu comprei da mais barata Agora eu vou misturar Um pouco de salsicha Porque vai ficar mais barato Ah, eu tô fazendo Um pudim aqui Aí é o seguinte Vou ter que lavar a caixinha Pra poder jogar essa aguinha lá Porque, né? Pra aproveitar mais Eu vou colocar a farinha Pra poder aumentar mais Vou colocar mais A maisena Pra isso Então, tudo a senhora Tem que falar Pra poder ficar mais barato Outra coisa que a senhora faz Que eu acho assim Desagradável Às vezes A senhora fala assim Gente, eu vou fazer um café Vou fazer um café De rico hoje Vou sentar na mesa Como os ricos E de repente Se ela tá lá fazendo O café do rico Aí chega lá O Tony chega lá Senta Ele se posiciona Como uma pessoa, né? Deve posicionar Numa mesa E daí a pouco Ele come Se dá por satisfeito Na hora que desliga Ela fala assim Gente O Tony parou de comer agora Mas depois Que eu desligar isso aqui Ele vai comer isso tudo Porque ele é guloso Ele come tudo Dona Rúbia Não precisa dessas coisas São coisas de intimidade As intimidades A gente guarda pra gente Tá entendendo? Transmite que o seu marido É uma pessoa importante Que ele precisa de ter O seu respeito, né? O seu carinho, né? Então, dona Rúbia Vamos mudar o jeito de ser Pessoal, me perdoe Não vou falar mais Porque já falei demais Tenho certeza que muita gente Vai detonar Vai descer o pau Mas olha Tô nem aí Tá? Mas é o seguinte Você gostou do vídeo? Deixa o seu like Deixa o seu dislike Comenta Compartilha Pessoal E se você não é inscrito no canal Inscreva-se Mas, gente Dá uma forcinha aí Beijo pra vocês E Bye, bye Tchau Tchau